Vai continuar aqui o lápis H, melhor, esse lápis aqui pode ser o H também, tá? Legenda Adriana Zanotto Tá vendo aí? Com o lápis H, deitado aí, ó, tá? Dá uma esfumaçada aí com o pincel. Agora a gente vai dar uma trabalhada. Pegar o lápis, vocês viram aqui, ó, ou 4B, tanto faz. Legenda Adriana Zanotto Que é simular aqui onde sai o pelinho, o nosso pelinho dele, né? Legenda Adriana Zanotto Tem alguns fios aqui aleatórios, ó, eu posso fazer também, alguns fios com molhador aqui, ó, tá? O 6B novamente, ó, fazendo os V aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é o esfuminho sujo, tá? Esfuminho melado Pode ser um algodãozinho também Um contonete sujo também serve Fazer essas manchinhas O esfuminho é melhor que você pegue o pontinho Menores, tá? Que aqui é onde sai O pelinho aí Que a gente vai valorizar ele depois A gente vai fazer detalhe que é onde a câmera não pegou muito, né? Um exemplo Olha só Eu vou desenhando e vou, claro, aprendendo também Conforme eu vou fazendo aqui Eu vou te ensinando Conforme eu vou piscando formas pra facilitar aqui o trabalho Eu vou automaticamente descobrindo aqui E aprendendo também Eu descobri uma forma aqui, ó Pra você fazer essas partes Que o branco é o claro invadindo no escuro Eu descobri uma forma aqui De você fazer bem mais fácil, tá? Simplesmente você começa a riscar do escuro pro claro Fazendo isso aqui, ó Tá? É claro Fazendo um efeito Que entra um pouco em alguns lugares Outros você deixa um pouco Entra menos Pra fazer esse efeito Pra poder o branco fazer isso aqui, ó Tá? Igual você tá vendo aí Depois a gente vai, é claro Esfumaçar ele Pra sair os riscos Entendeu? Mas isso aqui eu achei bem prático Eu botei um risco aqui Mais ou menos pra mim saber Quando vai ser o pelo Quando vai continuar o pelo, né? Eu faço isso aqui, ó Ó Entra alguns E você já pode também Escurecendo alguns E clareando outros também Você vai usando aí a sua Olha que legal Não precisa riscar O risco não precisa ser totalmente reto Como eu tô fazendo Você pode fazer ele meio Inclinado também, tá? Ele pode ser Inclinado pra um lado Inclinado pro outro Você pode escurecer o tanto que você quiser Desde quando você aproximar aqui Você tem que ter cuidado Quando você for aproximar, tá? Porque você tem que deixar O pelo O pelinho aqui Você tem que deixar esse branco Como o pelo aqui é mais baixo Você vê que eu entrei Eu fiz umas escadinhas aqui Você vem com papel higiênico Que vai quebrando, ó Eu fiz uma videoaula com esse bichão aí Você encontra em papelaria Aqui em São Paulo Você acha facinho, tá? Você pode pegar ele, ó Ele é bruto Ele é bruto Rapidão Você faz o que você quer fazer aí Rapidinho Eu posso, conforme eu vou fazendo Conforme eu vou fazendo Eu vou descobrindo Outra forma melhor pra fazer Tá? Pra gente Vou igualar os dois Nessas duas normalidades Ó Você percebe que precisa escurecer mais Você escurece, né? A gente percebe que ficou Cheio de mancha De repente eu quero escurecer mais Já deixo aqui em um lugar Mais duro Aí você faz devagarzinho E tá? Eu tô fazendo correndo Porque eu preciso Cumprir aqui O tempo da aula, né? Mas pra você Que tá na sua casa Você faz mais caprichado Que isso aqui Pra você fazer bem melhor, tá? Eu tô fazendo correndo Tô aqui com um pedacinho de borracha É muito importante você ter uma borracha fininha, tá? Pega uma dessas aí durinha aí de escola Corta ela, faz uma cunha com ela Que eu não fiz aqui, ó Essa aqui não é muito boa não Borracha velha que eu achei aqui Você pega ela, ó Em cima de onde você fez com o boleador, tá? Mas como eu tenho a minha mono, eu vou usar a mono Mas eu mostrei pra você que é possível, você viu, hein? Bom, então eu vou continuar aqui com a minha mono Que ela dá um acabamento melhor Se eu tivesse paciência, riscasse com mais capricho Mas como eu tô, como eu sou agoniado Não precisa nem fazer a cunha, tá? Você pode cortar reto Aí você usa aqui, né? Tá bom? Deixa eu ir melhor Porque fica mais duro Quando você corta reto Fica mais duro Tá bom? Aí você vai Aí você vai e pega aqui, né? Tchau 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 Olha aí o nosso gatinho Me selvagem Mas ficou bom, né? Aí você fica mais tempo aí pra ficar melhor, tá bom? Esse aí ficou um pouco selvagem, danado Então é muito importante que você assista a segunda aula Pra você entender aí alguns detalhes Percebe que eu não, olha só Eu não usei caneta branca nesse desenho, tá bom? Todos foram feitos com molhador Os fios, como eu faço pra valorizar os fios Eu vou mostrar na outra videoaula, tá bom? Já fiz assim pra você não perder a outra aula Porque tem muita gente que tá assistindo a primeira aula Mas não tá assistindo a segunda Aí tá perdendo aí conteúdo, tá bom? Aí eu vou te mostrar como eu valorizei mais o fio branco Como você faz pra eles se destacarem mais, tá? E espero que você tenha gostado Se você é novo por aqui, se inscreva, curte Compartilha aí com a galera, tá? E as mulheres aí, ó Vocês estão de parabéns aí Estão chegando aí com tudo aí no canal Valeu Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau